Como é que fica treinando ali antes de entrar na arena? Aquele friozinho na barriga que você sabe disso. Mas olha, eu acredito, eu sempre faço assim. A gente sente esse friozinho na barriga realmente, porque a partir do momento que você não sentir esse tensão, esse friozinho na barriga, você não tem mais vontade de trabalhar. É o que eu sinto aqui no rádio, todo dia esse friozinho na barriga pra começar o trabalho, porque você sabe como é que é. Ali dentro, a responsabilidade é grande.